Vamos? Vamos! Olá pessoal! 1, 2, 3, 4! Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu não estava com a raiz que eu vim lá! Hoje, minha gente, eu estou aqui em Campinas na casa desse palhaço para fazer um vídeo com ele para fazer um vídeo de mímica Se vocês quiserem ver como é que vai ficar isso, tem que fazer o quê? Já bem está aí! Vamos lá! Vamos lá! Tudo bem, é carnaval? Deixa eu falar, escuta! Tudo isso que era desanimar, que eu tinha que animar! É o que? Porque está por isso não! Ele sempre adianta para ele! A gente vai chamar a Adriane para fazer a mímica e quem adivinhar mais ganha! E no final quem perder vai pagar uma prenda! Eu sou mãe clínica de rádio, já sabe! Eu também sou ruim, é bem legal! É não, eu tenho acostumado a fazer com a Adriane, eu não sou! Não pensa que a gente vai surgir aqui de noite! A gente não tem vídeo não! Nós estamos brincando de mim aqui de noite! Chega, Adriane, a gente vai fazer a mímica para ver quem adivinhar E vamos ver o que aqui vai dar! Vamos lá! É um gambá que dá bem sanguinho! Ei diabo, filho! É sucão! O pior que eu tenho quase certeza que eu boto nesse período! Vamos arrumar outra apelida ainda! Vamos lá, né? Cinco palavras! Cinco palavras! Homem! Homem! Baixo! Anão! Anão! Homem! Baixo! Criança! 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 Criança dormindo! Criança dormindo! Sem roupa! Camisola! De criança! Camisola! Dei vida! O menino de pijama listrado! Não! Não! Eu não sabia! Muito bem, Zé! Ai, Zé! Eu não sabia que eu me isolo a criança! Aí ela precisa de pijama listrado! Não! Assim é bom! Eu dou a metadeira e vocês lá deviam o resto! Continue assim! Duas palavras! Pronto! Você já aceitou de cinco, mais uma de duas! Desfile! Garota! Modelo! Miss Brasil! Miss... Não deu o seu! Miss Simpatia! Miss Simpatia! Eu não sabia que esse filme não! 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 Esse é muito conhecido! Você é muito do que isso! É muito sangue! É muito sangue! Não é, porque eu acerto a metadeira do resto! Estou gostando desse não! Eu acho que ela reta na mão! Quatro! Quatro palavras! Óculos! Massa! Você vai fazer a metadeira e está certa? Zorro! Zorro! A lenda do Zorro! A máscara do Zorro! A máscara do Zorro! A máscara do Zorro! Eu não sei! Vamos combinar uma coisa! Quantos fios tem que acertar? Perfeito! Quanto eu passar... Ai, para! Não! Sete fios! Uma palavra! Oxi! Vitamig! 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 E está errado! Porque ela viu ali! Porque ela passa assim! Viu! Veloz e Furiosa! Qual é a coisa que você vê aí? Fuga! Da salinha... Eu sabia! É приjada a salinha! A Fuga da salinha! Não! Viu, não achei! É eu te achei que você tem quatro palavras ai eu me lembro e eu disse, depois eu gritei. Vou deixar passar, mas... O A foi o primeiro que disse! Não! Olha, você disse a fé agora para as ali e eu disse também... Não, eu disse... Aí tu veio a trás! Mas confadei, você disse a que o fuga da salinha! Eu vim do pé um A! Deixei passar, né? Três palavras, a primeira, coração, amor, amor, distante, amor na distância, eu ia dizer já, puxa, a prenda vai ser tomar um pouco d'água, ninguém diz isso aí, tem que esperar, se não disser aí a gente fala o que a gente quiser, eu perguntei no Instagram se tá alguma prenda, se for banho vai ser do pescoço pra baixo, pescoço pra baixo é candela, pronto, da candela pra baixo, vai dar uma lida, quatro palavras, primeira, eu só sei que a primeira, senhor, 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 drogou, atirando, metalhadora, atira, pega dentro da dinossau a vai cair isso junto e acerte, revólver, senhor, revólver, assassino a pressfixo, é senhor, senhor, a gente já entendeu, um senhor, metralhadora, fuzil, arma, o senhor das armas, Eu não quero falar esse filme, eu relaxava Mas eu vim Eu vim 5 a 2 4 palavras Dormir, sonho Sonho da noite de verão Pesadelo Mais 4 palavras Algemido Algemado 4 palavras besta Prezo Pesadelo, liberdade O sonho da liberdade O sonho de uma liberdade O sonho da liberdade Um sonho de liberdade O sonho da liberdade O sonho do liberdade 6 a 2 Estão me sentindo rimeiro Eu também Eu tenho a força Rimeiro Eu tenho a força 3 palavras 3 Atirando Atirando Tiro, guerra Guerra infinita Guerra na estrela 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 É a espada de Grace 3 palavras 3 de novo Cantando Na chuva Cantando na chuva Vamos xerrar Não está aqui, vem pra mim Uma palavra Dinossauro Dinossauro Marlene Avatar Acertou Sem graça Sete Sete Eu nem lembro que Avatar tinha nada Para que mais tivesse Raíssu ganhou isso A prenda Disseram apagar Eu me lasquei Pernei Combinado Quem chegasse a século Primeiro Ganhar Aí He-Man ganhou Foi os poderes de Grace He-Man ganhou da Chica E eu vou pagar a prenda Que é Tomar um copo d'água Nunca dobrassem Vamos terminar o vídeo Aí no final Eu vou pagar a prenda Então gente Deixa o vídeo de hoje Eu espero Que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Tá bom Siga aí pro Instagram E Vamos ver se tem comentário Vocês podem deixar os comentários no vídeo Que é o último vídeo Eu tenho comentário Então vamos ver se tem ainda Viu, minha gente? Quem gostar deixa o joinha É escutado É escutado Aqui o cenário Ele é um pouco confuso Aí estão debatendo ali O próximo vídeo Ao mesmo tempo Eu sei que confundo Vocês vão escutar a voz dela Ela tá se fazendo Que não entendeu Mas ela escutou Que ela não é doida Ela poderia fazer pelo menos Um minuto de silêncio Em respeito ao Gisela Pra deixar terminar o vídeo Porque a voz dela Vai entrar na filmagem Tá ligado não? Vai parar Eu tenho que pegar o final E a Adriana E a Fernanda É, eu tô conversando É quase tá bom Graças a Deus Não, não Isso aí Vamos lá Se inscreva no canal Deixem seu comentário Com o outro Compartem com os amigos Deixem ideia do vídeo Se tiver comentário ainda Aí, né? Que Deus quiser E até o próximo vídeo Beijo de agora E um beijo de He-Man Tchau Eu perdi Raios e Adelantes Que é pra dar um banho em mim Com água gelada E ela ainda disse Que é pra ser do ventilador ligado A gente sabe que hora é 1h38 da manhã Tô em Campina Nem roupa Dei vestir a blusa da Adriana aqui Pra não molhar minha roupa Porque eu só tenho uma Não trouxe roupa Ai, senhor Esse baral, gente Raios tava tendo água da geladeira E a Fernanda ainda ajuda, ó Brincadeira Ô, Fernanda Esse é ruim, Fernanda Água gelada Não Tá bom Vocês querem que eu morra? Fernanda, ainda ajuda Mas é bonzinho Obrigada, viu? Eu que ideia E foi, Fernanda Obrigada Muito obrigada, viu? Raios, meu amor Esse é o desafio da água gelada Esse é outro desafio, Raios Tá bonitinha Tá querendo escapar do banho Mas peraí que eu vou plantar pra ela Tá ali escovando o gênio Vai não vai dar pra ela Vem aí Peraí, bacana Não consegui Peraí, que vai? fazer A нормa Vai fazer B As Comigo é assim, cara. Não, Raí, não era assim, não, Raí. Não! Não, Raí, espera aí, essa praça é lá, até Raí. É lá fora, combinado, Raí. Meu Deus, meu Deus. Não quero saber, não, meu Deus. Era lá fora, a gente combinado. Vai, tu não aguenta. Vai ser uma banda, que praça. É uma banda, que praça. É uma banda, que praça. Não, não combinado era lá fora, Raí. Não quer essa coisa, não? Quer fugir? Quer fugir do banho? Vai, toma o pé. Olha, meu cabelo ainda. Perdeu, 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 perdeu. Eu tava preparando o psicológico, Raí, pra olhar pra fora. Preparando o psicológico, Raí. Toma o banho, pé. Lá nas costas. É bem banho? Ai, sofri. Porque eu sou ruim. Gostou do cheirinho, gostou? Eu tava... Eu tava preparando pra olhar pra molhar o meu rosto, pra ver se já vai maciando. Deve saber, não. Trouxe nojinho. Toma aí o banho. Brincadezinha. Só eu fiquei de prejuízo. Quebre a ponchinha, não é, Ju? Tu quer 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 quebre a ponchinha, não é, Ju? Como é quebre a ponchinha? Caiu, não. Foi, aqui, ó. Na hora que eu jogasse ele, caiu. Abre o cachorro. Brincadeira, meu gente, olha. Situação. A gente tinha combinado pra ir lá pra área, de me preparar pra ele jogar água de balde em balde em mil. O viado fez, vai se embora jogar ali, meu gente. Tá aqui, ódio. Hora décima, mãe, d'água gelada. Não, tá vendo? Eu espero que vocês dêem uma curtida.